Olá pessoal, receitinha caseira hoje para as plantas, veja o que caixa de banana, caixa de batata, cenoura, resto de alimentos orgânicos faz nas plantas, vou fazer aqui um preparozinho e mostro já para vocês lá da minha laje, com um pé de laranja picante, o que ela fez, não só laranja picante, várias outras frutíferas que eu tenho lá, vou mostrar para vocês o que isso aqui é capaz de fazer, ok, é só fazer isso aqui, cortar bem cortadinho, casca de cenoura, casca de batata, banana, até casca de alho pode botar junto aqui, tudo isso é vitamina, é fortificante para as plantas, nutrientes importantes para as plantas fortificarem, florar bastante, não tem problema nenhum, ok, é só fazer isso aqui, cortar bem cortadinho, picadinho e levar ao tronco das plantas e botar ao redor, esperar, vou lá com vocês na laje, mostrar para vocês como se faz o passo a passo, ok, até já. Então pessoal, olha aqui o resultado da casca de banana, casca de legumes, casca de tudo que é verdura, frutos, frutas, que você usa, e você tira o seu preparo lá, que sobrou, você joga nas plantas, olha aqui o resultado, eu botei aqui um dia atrás e botei a terra para cima, até aqui embaixo. E olha aqui o resultado, esse galhinho aqui, nasceu, justamente aqui no anão, isso é um pé de laranja piccã, pessoal, justamente aqui no enxeto, nasceu um brotuzinho e olha só o resultado, brotuzinho com 20 centímetros, cara, olha como está de flor, isso é um pézinho com 20 centímetros, isso é um pézinho com 20 centímetros, ok, e olha aqui como está também de flores, além dos frutos que tem aqui em cima, olha como está aqui de flor, nos caules, coisa mais linda mesmo, pessoal. Então, aproveitar um pouco do que eu fiz agora lá embaixo, mostrar mais um pouco aqui no tronco, quanto mais melhor. Então, sempre que você botar, você cobre um pouco de terra, de estatuas, qualquer terra, terra. Põe por cima, para caso não dá muita mosca nem formiga, no meu caso aqui é os cachorros, eu venho querer comer o resto de legumes, aí eu tenho que botar um pouquinho de terra por cima, ok? Isso aqui também é um pé de amora, que eu já botei aqui já faz uns dias, botei terra por cima, não vou mostrar para vocês porque já está em processo de exposição. Olha aqui, como começou a frutificar os galhinhos da amora, que coisa linda. Está vendo aí como está cheio de frutos? Olha só, que maravilha, pessoal. Não sei se está dando para visualizar aqui, olha só que coisa mais linda. Todos os galhos que foram podados, começou a frutificar e está muito frutificada. Também é interessante a poda, as suas frutifras, olha só, que coisa mais linda. Aqui é o final da laranja pincã, olha só também. Eu não mostrei antes, olha só, como está no final de flores e frutos. De cima para baixo, visualiza melhor, né? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa aquele like maroto, ok? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Seja a todos muito bem-vindo. Você que já é inscrito, deixe seu comentário, o que você achou, que você quer saber mais sobre frutificação, floração de frutíferas. Deixa aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder a vocês. Compartilhe esse vídeo com os amigos, ok? Muito obrigado a todos, fiquem todos com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo.